Pai amoroso, Lucas 15, do 11 ao 32, disse também, um homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao seu pai, pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome, vou me levantar e irei a meu pai e dizer, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pôs e foi ter com seu pai. Estava ainda longe e quando o pai o viu, emovido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. O filho lhe disse então, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e mataio, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou o servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Ecolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora, que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Meu irmão, Jesus te ama. O pai te ama. Talvez você já tenha ouvido essas palavras de alguém e não tenha entendido ou dado o merecido valor a elas, mas a grande verdade é essa. Deus te ama. Seu amor é tão grande que ele entregou o seu filho único por você. Não há prova de amor maior que essa. Nesta passagem, vemos a figura do pai, o próprio Deus. Imagina a dor do pai quando o filho pede para que ele dê a sua parte na herança. Naquela época, quando o filho fazia isso, significava que ele estava a desejar a morte de seu pai. Mesmo assim, o pai dá ao filho a parte que lhe cabe. Após esbanjar tudo, ele vê com o que usou, como os outros o tratavam. Por não ter mais o dinheiro, o filho cai em si e se arrepende. Reconhece o quanto foi imatura a sua decisão e que ele não merecia mais ser reconhecido como o filho do homem que ele desejou a morte. Então, decide voltar e pede perdão. Que alegria desse pai ao ver seu filho de volta. Que alegria ver que ele se arrependeu de todo o coração e está novamente ao seu lado. O irmão mais velho, apesar de estar sempre do lado do pai, ainda não havia entendido o tamanho amor. Ele foi egoísta, invejoso e deixou a mágoa tomar conta de si. Mas as palavras do pai demonstram, apesar de toda a atitude e de o imenso amor que ele tem, tanto por esse filho que está com ciúmes, quanto por aquele que acabava de voltar. — Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. — Senhor, recebe este teu filho que inúmeras vezes te decepcionou por ter sido egoísta, por não ter te ouvido, que esbanjou todos os teus bens. Recebe também este que já tentou contra a sua própria vida. Envolva, Senhor, em teus braços este teu filho que está nas drogas, no álcool, na prostituição e que se deixa sempre envolver-se a ganância falar mais alto. Pai misericordioso, não permitas que nada, nem ninguém nos afastem de ti, do teu amor e da tua infinita misericórdia, porque a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna.